Pode meter o cacete! Essa canção nasceu ali na praça Águas Marinhas, uma parceria com Lima Júnior, e a gente olhando tanta mulher bonita nesse paraíso e tanta merda preciosa. Aí nós misturamos tudo nessa caldeira de Minas Gerais. Vejo que a solução de pratos girassóis daquela praça ainda lembra os seus beijos. Rosa, Clara, Ana, Bela, Flora, Judito, Estela, Adoro, Vem, Foral, Os Teus Desejos. Não quero ver a despedida, os teus soros de menina me batucam pra lembrar. Perilhos, papaios, turma linda, Ametitra, Guavaia, são as minhas do lugar. Pelo Gerais, pelo Gerais, pelo Gerais eu vou ficar. Mas vejo que a solução de pratos girassóis daquela praça ainda lembra os seus beijos. Rosa, Clara, Ana, Bela, Flora, Judito, Estela, Adoro, Vem, Foral, Os Teus Desejos. Não quero ver a despedida, os teus soros de menina me machucam pra lembrar. Perilhos, papaios, turma linda, Ametitra, Guavaia, são as minhas do lugar. Pelo Gerais, pelo Gerais, pelo Gerais eu vou ficar. Não quero ver a despedida, os teus soros de menina me machucam pra lembrar. Perilhos, papaios, turma linda, Ametitra, Guavaia, são as minhas do lugar. Pelo Gerais, pelo Gerais, pelo Gerais eu vou ficar. Mauro, que é um dos teus soros de menina me machucam pra lembrar. E aí, amigo. Toca, seja que Deus for. Vai, você. Saideira, só essa, só essa. Aqui eu vou ligar. Eu vou pegar o chá ali, viu? Peraí. Nossa, eu cheguei de viagem aqui. Eu entrei no quartão. Aí vem frumindo e o seja que Deus for. E não, você chegou aqui. Seja que Deus for. E aí, encontrei Lima Júnior e falei, é Lima. A mesma estrada que te leva, me leva também. É 116, né? A mesma estrada que te leva, me leva também. A mesma boca que te beija, te querendo, meu bem. Todo mundo! Quero amor que amanheça e cresça. Seja o que Deus for, o que quiser também. Apareça. Quero amor que amanheça e cresça. Seja o que Deus for, o que quiser também. Apareça. Seja o que Deus for, o que quiser também. Seja o que quiser também. Seja o que quiser também. Apareça. Quero amor que amanheça e cresça. Seja o que Deus for, o que quiser também. Apareça. Quero amor que amanheça e cresça. Seja o que Deus for, o que quiser também. Seja o que Deus for, o que quiser também. Quero amor que amanheça. Viva! Veia, esta foi você. Pega o aparinho. O que você quer? Olha, toma, v Clinton. Ô tia, vai lá e pelas cartas que Bureau. Tá bom? Vem cá 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 cá. Vem cá 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 quere. Vem cá lá caramba vai. Quem quer pra festa? Não tem jeito? Ô garoto! Ô garoto. Cauí interpreta o Paralho.